Tem o vídeo reclamação, um quadro do programa Piracicaba Agora, onde as pessoas gravam, tiram fotos e mandam pra nós. Vídeo reclamação chegando pra nós, vai lá. Onde tá? Vídeo reclamação chegando pra nós. É lá do bairro Pascolina Orlando, no bairro, na verdade, Vila Independência, da rua Pascolina Orlando. Olha os buracos aí, o morador fez com o celular e mandou pra nós. Eita, o asfalto parece novo. Não tá parecendo novo o asfalto, gente? Ou é só impressão porque acho que choveu? O fato é que tá cheio de buracos. Olha lá os buracão lá. Eita, nóis, hein? É buraco de um lado, buraco do outro, buraco do meio também. Tem buraco pra todo lado lá, na Pascolina Orlando, no bairro Vila Independência. O morador mandou pra nós fazer uma reclamação com várias rachaduras também. E é buraco pra todo lado, rapaz. Acho que teve operação tapa buraco, né? Alguns buracos aí foram tampados, mas o asfalto se vê que não tá aguentando, coitado. Reclamação chegando pra nós. É o vídeo reclamação no programa Piracicaba Agora. E tem buraco, hein? O morador caminhou na rua inteira aí, ó. Mostrando pra nós. Uh, caiu no buraco. Olha lá, buraco pra todo lado. Diga, Maria. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Obras, a CEMOB, né? Que disse que vai encaminhar um técnico pra verificar o local e programar, então, o reparo necessário aí nessa rua, lá na Vila Independência. Então, até o final, né, dessa semana, a gente acredita aí que a Secretaria tá mandando alguém pra verificar e iniciar os reparos. Porque tá precisando mesmo, né? Aí você grava, tira foto, manda pra nós o WhatsApp do programa Piracicaba Agora, é 991411048. E a gente exibe aqui no vídeo reclamação e entra em contato com a Secretaria, com o órgão competente, pra dar solução no problema, né? Nesse caso aí, lá no bairro Vila Independência, na rua Pasculina, Orlando, são os buracos na rua aí. Ok? Estamos aguardando, então, aí, pra que se faça o recap ou a operação Tapa Buraco. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação.